Salve terça-feira, 19 de novembro, que pelo calendário de datas comemorativas, hoje é celebrado o dia da bandeira. Bandeira essa que muitos já não respeitam mais. Lembrando que ontem, dia 18 de novembro, foi celebrado um dos marcos mais importantes da história da nossa Unesc. Nesta data, em 1997, ela deixou de ser Fundação Educacional de Criciúma e se tornou oficialmente uma universidade, dando início a um novo capítulo de educação e transformação, o que muito nos orgulha. Parabéns, Unesc. O grupo de locomotivas cresciumenses, dessas que atuam em outra faixa monetária, tendo como Cicerone, o agitador empresário agora no ramo de luxo, de turismo de alto luxo, Douglas Daló, circularam alguns dias, turistando pelos pontes mais badalados da capital argentina, a nossa Buenos Aires, que voltou a ser o novo ponte dos descolados e endinheirados aqui do sul. E rolou também, na última semana, a Big Superproduzida Festa de 15 Anos da Nicole Candeu, tendo como local o Centro de Eventos Ferrovi, na cena aniversariante Nicole e os pais Karina e Fabiano Candeu. Seis estudantes da Escola SESI de Criciúma vão representar o Brasil no Campeonato Mundial de Robótica na Arábia Saudita. A partir da próxima sexta-feira, os estudantes da Escuderia, Alfa, Pedro Guilherme, Sofia Escarci, Sofia Pereira, Arthur da Silva, João Pedro Albino, Renato Júnior, acompanhados do técnico Kleber Júnior e do coordenador de educação básica e profissional do Senai, Giovannis Barcelos Júnior já estão a caminho do Emirados Árabes, onde chegam amanhã ou na próxima quinta-feira. O piloto Criciúma e André Gadesiz, que encerrou no último fim de semana, na pista de Interlagos, em São Paulo, a temporada do Porsche Clube Brasil 2024, trazendo o troféu de quinto colocado. A Porsche Cup é a categoria mais luxuosa e cara do automobilismo brasileiro e tem, entre seus participantes pilotos, a maioria herdeiros e magnatas do empresariado brasileiro. Fala aí, André. Olá, amigos de Santa Catarina. Terminou a última etapa da Porsche Cup, os 500 km de Interlagos. Foi uma corrida de resistência que nós podemos falar de que aconteceu de tudo, né? Tivemos um problema no carro, na bomba de óleo, caiu a pressão, o carro apagou e o objetivo era terminar e que conseguimos, inclusive, aí com o carro reserva, nós terminamos em sexto. Um sexto lugar, que nós temos que comemorar, que daí salvou o quinto lugar no campeonato da Indulis, Hulk, desse ano de 2024. A gente agradece aí toda a torcida, todo o apoio que vocês deram esse ano, né? Para que a gente chegasse até aqui. E agora, né? Vamos sentar, estamos fazendo o planejamento, toda a organização e o orçamento para o ano de 2025. Que venham mais troféus, que venham mais vitórias, né? Para a gente levar para Santa Catarina. Muito obrigado a todos e um bom final de ano. O carrinho aí do André aí deve valer por baixo uns 3 milhões de reais. Quem celebra hoje, aniversário, é o Big Boss da Birimbal Comunicação, meu querido amigo e ex-parceiro de jornal, Alexandre Costa. Valeu, Alexandre, parabéns. Encerro o meu quadro desta terça-feira com um clima de sexta-feira, já que amanhã é feriado, homenageando a nossa bandeira nacional, nosso maior símbolo de patriotismo. Salve, lindo, irmão da esperança. Salve, lindo, irmão da esperança. Salve, lindo, irmão da esperança. Eu já não tive oportunidade de várias vezes, na Praça da Bandeira em Brasília, que troca a bandeira a cada 3 meses, né? Participar da bandeira como militar que foi. Então, até amanhã. Valeu, André, até amanhã.